Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai abrir essas cartinhas do Pokémon, tá bom? Então tá bom, vai. Isso aqui é expansão nova, né? Gerações de muitos anos gastando dinheiro com Pokémon, né? Enfim... Shiham, Groundown, Charnyas, Pikachu surfista... Tem relevo nela, é muito bonita. Vamos pra próxima aqui. Uma coisa chata é que só vem quatro cartas nela, mas as cartas são bonitas pelo menos, né? Kyogre, Cosmog, Nil... Lá vem a Equipe Rocket. Ah, legal que eu peguei eles. Mas Kyogre, Cosmog, Undialga, Pesquisa de Professores. Só tem o Professor Carvalho aqui. Por que é professores, então? Ele tá assinando fora da carta. Hum... I see. Oh, um Lugia. Hum... Outro... Groundown... Mil... Que peninha, mas foi gostoso. Peguei um Lugia. Umas coisinhas na asa. Acho que é assim mesmo, porque tem na cauda também. Ah, Aerobola. Ah, que bonitinho. Às vezes eles colocam historinhas nas cartas, né? Ah, não. É repetida essa. Ora, ora. Quem diria. Outro Groundown. Outro Lugia. Outro Rishiran. Outro Pesquisa de Professores. Quem será que eu vou trocar essas cartas? Kyogre. Cosmog. Pesquisa de Professores. De novo, aí só tem o Professor Carvalho. Será que tem os outros professores em outras cartas? Hum... Groundown da Equipe Magma. Chique. Aí sim, mano. Muito bom essa coleção. Você ganha cartas boas nelas. 24, 25. Show de bola, hein? Kyogre. Cosmog. Olha lá. A historinha é quando ele sai da bolsa. Bacana. Groundown. Cosmog. Agora precisa da última dele. Eu não tenho a última dele. Oh. Chernius. Chernius. Pikachu surfista.